Fala galera ligada no meu canal do YouTube, aqui é a NAD Games. Olha só o super jogo que eu vim trazer pra vocês, é o Metal Gear Rising. Ele saiu faz pouco tempo, foi em final de fevereiro. É um super jogão, tem uns gráficos muito loucos galera, muito loucos mesmo. Eu curti pra caramba. E eu vou jogar aqui pra vocês uma das lutas principais do começo do jogo. Eu tô no segundo capítulo do jogo e vocês vão ver o que eu vou enfrentar agora, agora. É um bichinho não muito amigável. Vai ver só. Olha lá o nego aí, ó. Esse bicho em forma de cachorro, né, mas tenho certeza que não é o melhor amigo do Raylan. Ele é um... ele chama de Blade... Blade Wolf. Ele é chamado de Blade Wolf. Um protótipo e tal. E ele quer me matar, óbvio. Mas vai ser um pouco difícil matar o Raylan, né. E eu vou lutar aqui... Vou lutar contra esse cara aqui, com vocês, nesse vídeo. Curtem aí um pouquinho do diálogo deles. Por que estamos aqui? Eu estou aqui para matá-lo. Isso é isso? Bem simples de pensar para um inteligente tão forte. Eu posso analisar ordens, mas eu não posso desistirá-los. Se eu desistirá-los, minha memória seria limpa. Eu devo destruir você. Que bom é um inteligente se você não pode usar? Se você desistirá-los. Exterminá-los! O segredo, galera? Nossa, a primeira coisa que eu vou falar. A câmera desse jogo é uma merda. O jogo é lindo. Mas a câmera desse jogo é uma merda. Olha só, eu acabei de usar o moto katana aqui. Dá uns cortes muito precisos, muito mesmo. Você vira um açougueiro no jogo. Sério. Você errou com um pedaço de braço, um pedaço do corpo. E o segredo, galera, é sempre você defender com Y. Eu vou falar já já. Agora ele vai chamar seus amiguinhos, né? Alguns carinhas. Tá? Mas as carinhas são úteis. Vocês podem pegar a vida deles pra aumentar sua vida. Olha só o que eu... Olha só, olha só, olha só. Três de uma vez. Nossa, deu uma conquista, mano. Ataque com arma mortal, velho. Três de uma vez. Nossa, deu até pena nesse cara. Deu até pena. Voltamos pro cachorro agora. Presta atenção. Pra defender os ataques dele, você fica apertando o Y. Ai, peraí, peraí. Tô batendo nele. Ou você fica chutando igual eu fiz. Você aperta o Y. Nossa, essa câmera não ajuda, velho. Não ajuda de jeito nenhum. Ela mira num lugar totalmente diferente e não dá tempo de se mudar a câmera. E, assim, o jeito mais fácil de você derrotar ele é você ficar usando o modo catano. E vocês viram, né? Acabei de defender com o Y ou com o X. No caso do Playstation seria o Triângulo, tá? Maldito! Ae, defendi! Opa, ele já tá morrendo. Agora ele vai chamar mais um amiguinho. Ah, feio. Esse cara aí, muito louco. Ele... Ele é um dos bichos do começo, lá, desse capítulo. Ah! Nossa, foi de cabeça pro bagulho. O segredo também é ficar batendo os pés dele. E usar a corrida de ciborgue aí pra desviar dele. Que eu não consegui fazer isso agora. Não, uma coisa muito legal desse jogo é só as músicas. Presta atenção. É muito... Daora as músicas do jogo. Combina muito com o que tá acontecendo. Meu... Bate nele, Raiden. Ae, picotei o bicho. E eu... E lá... Eu tô só com o que eu tenho que fazer isso aí. Eu tô com o que eu tenho que fazer isso aí. Eu tô com essa indivídua só. Mas esse cara já tá morrendo. Au! Entendi. Au! O do Catano é nele. Agora ele tá fraquinho, já. Vou morrer rápido. Ah, meu. Mata! Mata! Corta! Corta! Ah! É pra ser o y e o b que apertar, mas não deu tempo. Agora também não deu tempo. Ah! Agora ele ficou bugadão na parede, olha só. Já era. Já era, já era. Uhul! Acabamo com o bicho! O bicho tá morto pra ele dar uma ligação do além, assim, pro Raiden. É muito louco esse jogo. Bom, galera. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero postar mais vídeos de boss aí do Metal Gear Rising pra vocês. E se você curtiu, não esquece de dar seu joinha pra mim, viu? Pra mim ficar feliz. E coloca nos comentários o que você achou desse vídeo também, beleza, galera? Isso aí, esse super jogão aí, muito bom. Eu vou ficando por aqui então. Aguardem o próximo vídeo dessa semana! Uhul! Fui! Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você recebe as últimas novidades. Ah, tá bom. Tem, também, a minha página do Facebook, que é... facebook.com, barra nadycamer. E meu twitter, twitter.com, barra nadycames. E se você quiser enviar um e-mail pra mim, é nadikames.com, belezinha? Eu agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo, fui!